Isso mesmo, Juliana, elas ficam mais duras a partir de agora, né? Isso porque a gente está enfrentando essa segunda onda, o governo do estado está muito preocupado com a situação da Covid aqui em Goiás, então por isso a Secretaria Estadual de Saúde emitiu uma nota técnica pedindo aí mais medidas mais duras, regras mais duras. E isso, claro, vai depender da situação de cada município, né? Mas diz que essa responsabilidade não pode ser, não pode pensar só no individual, né? Tem que pensar no coletivo, ou seja, uma cidade está de um lado, se a situação dela está crítica e a cidade vizinha é muito perto dela, também tem que pensar aí numa medida mais rígida nessa cidade para evitar que ela fique numa situação pior. O Ministério Público, como você falou, Juliana, hoje vai entregar uma lista a procuradores e promotores com a situação de cada cidade para que eles possam aduar, atuar mais fortes. E essa nota técnica, ela tem força de lei, ou seja, eles vão receber para ver como é que está a situação do município e cobrar mais dos prefeitos para saber se essas medidas estão sendo cumpridas ou não. A gente tem uma entrevista aí com a Flúvia Amorim, superintendente da Vigilância em Saúde aqui no Estado, falando sobre essa nota técnica. Vamos ouvir. A Secretaria de Estado da Saúde realizou uma análise criteriosa da situação epidemiológica das 18 regionais do Estado de Goiás. Nessa análise foram considerados seis indicadores. velocidade de contágio em relação ao tempo, incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave, variação da mortalidade por Covid-19, taxa de crescimento de solicitações de leitos de UTI, taxa de ocupação de leitos de UTI e taxa de ocupação de leitos de enfermaria, tanto de hospitais públicos como privados. A Secretaria de Estado da Saúde